Vem, eu tô aqui no Brookhaven e eu sou uma pessoa muito pobre, só que hoje eu quero ser adotado aqui por uma pessoa pobre e depois bilionária aqui no Brookhaven Eu só não sei se eu vou conseguir ser adotado por um bilionário, porque vem, é meio difícil né, tipo, se você for ver quanto que o bilhão ele custa, vem, é muito mais do que a gente pensa, sabe, simplesmente vem Não dá pra pensar no bilhão, vem, porque é muita coisa, sabe, mas doido, eu tô vindo exatamente aqui no centro de adoções aqui do Brookhaven Ué, mas doido, tem um jogador ali na frente, e vem, ele tá exatamente ali, não sei o que, vem, doido, ele parece rico, então vou falar aqui com ele pra, tipo, ele me adotar, sabe E eu disse que você é rico, doido, não porque eu quero saber, né, e vem, ele levantou aqui, e ele disse ali, claro que sim, eu sou dono da cidade, vem, tu é o prefeito Não, sério mesmo, doido, e eu disse que tu é o prefeito, vem, só pra saber, né, ele disse ali, não, não, eu comprei mesmo a cidade pelo valor de 500 milhões Tá, mas, por que que tu fez isso? Não, não era bem mais fácil, tipo, só comprar uma casa ao invés de comprar tudo que tem aqui, doido, eu disse que por que, doido? Não, eu quero entender, né, ele disse ali, eu tenho uma fonte de petróleo aqui, que eu vendo pros Estados Unidos Não, entendi, né, então, tipo, realmente esse jogador aquele é importante, tá, vem, não porque pra você vender petróleo aqui no Brookhaven, realmente é interessante, tá, vem Eu disse que me adota, vem, quero saber que ele quer, né, ele disse aqui, não, vai no centro de adoções, e talvez eu vou lá depois Tá, depois tu vai lá, doido Não, tá bom, né, vou ficar aqui na guarda, porque, vem, realmente eu quero ser adotado aqui no Brookhaven, sabe Aí, cheguei exatamente aqui, doido Não, mas tem um jogador passando ali na frente, eu sei o que, vem, ele tá voltando aqui Ô, doido, não quero você não, tá, vem Enfim, o jogador tá vindo exatamente aqui, vem Não, tá zoando, né, esse jogador aqui vai me adotar aqui no Brookhaven, ao invés daquele outro, né Ela disse ali, você, eu quero adotar você Doido, mas, como é que eu vou dizer não, sabe Tipo, simplesmente, se eu disser não, eu vou estar sendo rude aqui no Brookhaven e mal educado, né Tá, eu disse aqui, ok, tudo bem, doido Não só pra ser, tipo, educado aqui no Brookhaven Doido, mas, a minha mãe tá vindo aqui na frente, eu sei o que, doido Vem, onde é que é a nossa casa, doido, me diz A minha casa é exatamente essa aqui, doido Ué, e essa aqui é de vocês Não, sério mesmo, doido, eu saí da minha casa, que não é muito boa E tô indo aqui pra uma que é igual, doido Não, tá, eu não vou reclamar não, sabe Ela disse que aquela casa é minha Não, e aquela casa é bem top, né Não, mas por que que não terminaram, doido, me diz Eu disse que porque não terminaram, vem Não, porque eu quero saber, né E vem, eu tô vindo aqui no centro de... não, centro não, né Tô vindo aqui na construção aqui do Brookhaven Pra ver isso daqui, sabe Ela disse ali, por que faltou grana Vem, tá falando sério, faltou dinheiro aqui no Brookhaven pra terminar essa casa Tá, isso daí realmente é meio triste, sabe Ela disse ali, você vai trabalhar pra me ajudar Vem, eu vou mesmo Doido, mas isso deu errado, sabe Ele tem um jogador exatamente ali, doido Não, mas quem é ele, doido Ele tá exatamente aqui, não sei o que, vem Ele disse ali, ei, filhão Tá, então aparentemente ele é meu pai aqui no Brookhaven, mas doido Eu não quero trabalhar não, sabe E vem, minha mãe tá voltando aqui, doido Ela disse, ele disse pra ele ir trabalhar Azul Smurf Ah, o nome dele é Azul Smurf Não entendi, né E ele disse, ele vai trabalhar, moleque Doido, mas tu não entendeu que tipo, eu sou uma criança, vem Ele tá vindo aqui atrás, não sei o que, doido É, acho que infelizmente eu vou ter que vir aqui, sabe Ela disse ali, vai beber, beber chorão e medroso Doido, simplesmente eu tô sendo zoado aqui no Brookhaven Sendo que, vem, acabei de ser adotado, sabe E vem, ele tá vindo aqui atrás Doido, mas onde é que ele vai me levar, doido Oxi, ele tá vindo aqui na direção da praia, aqui do Brookhaven Doido, mas o certo não seria, tipo Eu ir lá no centro da cidade, ali do Brookhaven Porque provavelmente tem trabalho, tá, vem Ele disse, não leve ela a sério, ela é doida mesmo Não entendi, né, doido E vem, ele tá me trazendo aqui na praia, aqui do Brookhaven Ele disse ali, vamos curtir o dia Vem, tá falando sério, doido Meu pai, ele tá simplesmente vindo aqui secaratamente Aqui na praia do Brookhaven pra, tipo Aproveitar aqui o dia, vem, mas realmente é impressionante, tá, vem E doido, ele tá indo ali na frente, vem Não, mas onde é que tu tá indo, vem, me diz Tá, eu tô vindo exatamente aqui também, doido Aí, cheguei, né Ele disse aqui, filho, o papai vai trabalhar Não, tá bom, então eu vou ter que ficar ali na praia, ali do Brookhaven Não entendi, né, doido Ele disse ali, sai, por favor Não, tá bom, né, eu tô voltando aqui na praia, aqui do Brookhaven Doido, mas que trabalho que o meu pai vai fazer, doido Ele tá indo ali simplesmente no iate, ali do Brookhaven Eu juro que eu queria entender o que ele tá fazendo, sabe E vem, ué, ele pegou esse item aqui do Brookhaven, doido Não, ele não tá fazendo isso que eu tô pensando que ele tá, né Doido, acho que ele foi ali dentro pra, tipo, pegar o dinheiro ali do Brookhaven Não, mas eu não tenho certeza não, sabe Não, mas, doido, eu tô vendo uma pessoa ali atrás Não, é uma pessoa mesmo que eu tô vendo a impressão minha É uma pessoa mesmo, né, mas, doido O que que ele tá fazendo aqui, vem Eu disse que quem é você, doido Não, porque eu nunca vi esse jogador antes, não, né Ele disse, ele, eu sou filho do dono do iate Tá, do dono do iate, ali do Brookhaven E eu disse que meu pai tá lá, sei lá, o que ele tá fazendo, sabe Eu não tô nem zoando, tá, realmente, eu não sei, né Ele disse ali, você, vamos brincar de quem tem mais dinheiro Ué, mas, como assim, doido Eu perguntei aqui, que, vem Não, porque eu não entendi, não, sabe Ele disse ali, você pegar seu dinheiro contra o meu Doido, mas, eu não tenho muito, não, sabe E eu disse que eu não tenho muito, não, sabe Não, eu não tô nem zoando, tá, realmente, eu não tenho muita coisa, não, sabe Ele disse ali, ele tá rindo E disse, eu já sabia, eu tava só zoando Tá, mas, por que, sabe Ele tá indo ali naquele acampamento ali do Brookhaven Ele disse que essa é minha casa Não entendi, né, ele entrou ali na casa dele do Brookhaven Doido, escreve aqui o nome Ah, deu hashtags, vem Não, simplesmente, tudo tá dando hashtag, sabe E, vem, ele voltou aqui E ele disse ali, vem cá Vem, eu não sei não, viu Tipo, eu não sei se eu devia vir nessa casa duvidosa aqui do Brookhaven Não, mas, eu vou ver, sabe E, vem, cadê ele? Mas, ele tá aqui atrás Ele tá mirando aqui esse item do Brookhaven Completamente do nada, sabe Ele disse ali, seu pai, ele tá pegando a grana do meu pai Doido, ele tá mesmo Não, sério, vem Eu disse que sério, eu não sei de nada, tá, vem Não, e pelo incrível que pareça, eu tô falando aqui sério, tá E ele disse ali, sim Eu chamei a polícia, ele vai preso Vem, tá falando sério Não, pra mim, tanto faz, né Porque ele não é meu pai de verdade, né Tipo, tanto faz mesmo, né, doido Ele disse, ele vai preso E o que você acha do que vai acontecer? Doido, pra mim, tanto faz, né Eu disse que tanto faz Eu acho outro pai, né Mas, pelo incrível que pareça, vem Eu não tô nem zoando, tá Realmente, aqui no Brookhaven é desse jeito que funciona, né E, doido, ele tá olhando aqui Ué, mas, ele abaixou esse item, doido E ele disse ali, ok, sua vida é triste Doido, mas, será que minha vida que é triste Ou será que é a sua que é perfeita demais, sabe Eu disse que você não sabe o que diz, né, doido Não, porque simplesmente não faz sentido, né E, véi, ele tá vindo aqui atrás, doido Ele tá vindo exatamente aqui Ele disse ali, ok, faz o seguinte Salva teu pai Tá, mas, por que eu faria isso, doido Então, se ele realmente tá pegando ali o dinheiro do jogador, doido Eu não vou não, tá Ele disse, sabe por quê Tá, eu não sei, né, mas Eu tô vindo exatamente aqui, sabe E, véi, eu cheguei aqui, doido Não, o que tá acontecendo, véi Ele disse, ele mexeu com a pessoa errada Não, o que tá acontecendo, véi Simplesmente, meu pai, ele tá aqui Doido, ele tá olhando aqui atrás É, ele vem aqui, né Ô, doido, vem cá Porque, véi, tá na hora de sair daqui, sabe Tá, velocidade máxima, turbo 3 E, véi, eu vou ter que dar um jeito de simplesmente vazar daqui, sabe Não, porque aquele jogador ali atrás Ele não é confiável, não, tá, véi Aí, cheguei exatamente aqui, doido Ele disse ali, não volte pra casa Eles tão seguindo a gente Vê, tá falando sério Vamos pegar aqui o igual, sabe Eu disse que vem cá, doido Ó, tu vai ter que vir exatamente aqui Olha ele, olha o olho dele E vem exatamente aqui, sabe É, até mesmo o melhor que você fez isso, sabe E, véi, aquele jogador Ele tá vindo exatamente aqui, doido Ô, véi, sai fora Ah, eu tô vindo aqui na frente, não sei o que, doido Olha, infelizmente, me alcançar, tu não vai não, tá Eu acho que, na verdade, ele vai sim, né Não, mas ele veio aqui do lado, doido Não, o que que tu quer dizer, doido Me diz Eu disse o que que foi Ele tá exatamente aqui E nem sequer, tipo, tá perseguindo direito, né Não, porque se ele tivesse Ele já teria saído do carro E estaria segurando aqui aquele item lá diante, sabe Ele disse, você não vai fugir assim não, sabe, né Com essa carroça veia Vem, ele chamou esse carro de carroça veia Não, quer saber Ele vai ter aqui um presente aqui no Brick Heaven Eu não sei se ele queria que ele tivesse isso daqui, sabe Tá, vou colocar aqui a melhor cor de todas aqui do Brick Heaven No caso, roxo, né E ele disse ali Que, tu tem Game Pass? Vem, pelo incrível que pareça, eu tenho, tá, vem E, doido, eu tô vindo aqui na frente Ele tá vindo aqui também, não sei o que Só que tem um problema, sabe Olha, infelizmente, eu já saí daí faz tempo, tá, vem Eu tô vindo aqui na frente, doido Simplesmente, ele me perdeu aqui no Brick Heaven, sabe E, vem, ele disse que fica aqui e deixa ele passar direto Ou verdade, né Talvez ele vai passar direto aqui na frente, sabe Doido, ele vai vir ou não vai, sabe Ou se ele passou, né Doido, ele passou exatamente ali E nem sequer percebeu que eu tô aqui, né Doido, mas vamos pegar aqui E vamos sair daqui quanto antes melhor, sabe Eu disse que tem algum plano pra, tipo, ficar rico Não, porque se ele tiver, eu vou fazer esse plano dele Aqui no Brick Heaven, sabe E ele disse que vai no banco É, já percebi qual o plano dele, sabe Ele pegou aqui, tipo, o plano mais fácil de todos Não mais fácil, né Mas o mais, tipo, normal das pessoas fazerem Ele simplesmente, ele vai fazer aqui, sabe Ele disse ali Filho, se a polícia chegar, fuja sem eu Não, tá bom, né Vou fazer isso daí, doido Só que não, né Na verdade, eu também tô afim de ganhar um dinheiro, sabe Mas ele acha que eu sou bobo, né E ele disse ali o que, véi Ele disse, lá vou eu É, boa sorte pra você, doido Porque, tipo, eu não sei se eu vou conseguir Fica muito tempo aqui não, tá Porque se a polícia chegar Eu vou ter que dar uma volta e voltar aqui, sabe E véi, ele pegou ali o cofre ali do Brick Heaven E véi, a polícia tá vindo exatamente aqui, doido Tá, e meu pai, ele chegou aqui na frente Eu sei o que, doido É, agora eles perceberam que é você, sabe É que é a gente que pegou o cofre, né Não, antes ele tava pensando se foi a gente Mas agora ele tem certeza, sabe E véi, eu tô vindo aqui na frente Só que na verdade não, né Eu vou vir exatamente aqui, doido Nossa, e doido, ele passou ali direto, sabe Não simplesmente ele nem sequer percebeu que eu tô aqui, né Não, mas doido, eu tive aqui uma ideia, doido Uma ideia pra pegar aqui esse dinheiro muito mais fácil Aqui no Brick Heaven, sabe Eu disse que eu tive uma ideia Vou pegar uma moto Não, eu vou pegar aqui uma moto aqui do Brick Heaven, doido Vamos pegar aqui a melhor de todas, sabe Que na minha opinião, provavelmente, véi É exatamente esse aqui, né Doido Essa aqui parece ser a melhor moto de todas, sabe Não, porque é o jeito que é isso daqui, sabe E véi, ele chegou aqui, não sei o que, doido Olha, é melhor que tu guarde esse dinheiro aí do Brick Heaven Porque, doido, a gente vai pegar aqui de novo, sabe Aí, a gente tá vindo exatamente aqui, doido Ó, seguinte Tu vai guardar esse dinheiro aí do Brick Heaven Eu disse que guarde o dinheiro aí, doido Não, porque eu tive uma ideia genial do que fazer, sabe E véi, ele tá guardando ali, não sei o que, doido Aí, ele voltou aqui, né Ele disse ali, vamos de novo Não, até ele tá animado pra fazer isso daqui, sabe Não, o seguinte Véi, doido E pegue o dinheiro, sabe Ví, ele tá voltando exatamente ali, doido Boa sorte pra você, porque, doido Enquanto isso, eu vou ficar aqui de olho, sabe Aí, o policial Ele tá voltando ali, né Ele tá mirando aqui esse item na minha direção, doido Ele tá mirando aqui esse item na minha direção, doido E ele disse ali, vai, sai da moto Tá, eu tô saindo, tá, véi Doido, eu tô exatamente aqui, véi Mas, ele tá olhando aqui atrás Doido, era melhor que tu pegasse isso daí logo, sabe Não, sério mesmo Ele devia pegar logo esse dinheiro aí do Brick Heaven E ele disse ali, eu me rendo Eu sou pai dele Mas, mas, porque ele não pegou dinheiro, sabe E véi, ele veio exatamente aqui, não sei o que, doido E ele disse aqui, entrei na viatura E véi, ele tá indo exatamente aqui, não sei o que, doido Tá, eu também, eu vou ter que ir, né Pelo que eu percebi, sim, né, doido Tá, ele, ele tá levando a gente aqui na frente, não sei o que, doido Aqui na prisão, aqui do Brick Heaven, sabe Só que, tipo Aliás, deixa eu colocar meu nome exatamente aqui, doido E véi, eles tão vindo aqui É, acho que infelizmente já era, sabe Vêi, ele tá sendo preso aqui nessa cela, aqui do Brick Heaven Ué, mas, eu não vou também, não, doido Ele disse ali, você vem cá Ué, mas, como assim, doido Ele até mesmo abaixou aquele item ali do Brick Heaven, doido Tá, ele quer que eu entre aqui dentro É, pelo visto, vai ter, tipo, interrogatório aqui no Brick Heaven Ele disse ali, bom, eu vejo que ele te obrigou a fazer isso E você quer uma segunda chance Vêi, óbvio que eu quero, sabe Não, por que que, tipo, eu não ia querer, sabe Eu disse aqui, óbvio que sim, né, doido Vou querer aqui uma segunda chance aqui no Brick Heaven Eu não sei como é que vai ser, não, sabe Mas, tomara que, tipo, eu não vá preso, né Não, tipo, só de eu não ir preso aqui no Brick Heaven Já é uma vitória, sabe Ele disse aqui, vem cá Tá, é pra eu ir aonde, doido, me diz Não, eu tô seguindo ele aqui no Brick Heaven, doido Ele tá vindo aqui no carro dele, não sei o que, véi Não, só que, na verdade, não, né Ele veio aqui atrás Doido, tu tá vindo aqui no centro de adoções aqui do Brick Heaven Mas, do nada Vêi, acho que ele vai me colocar aqui pra adoção aqui do Brick Heaven De novo, sabe É, pelo visto, sim, né Nossa, ele foi ali na parte de cima Simplesmente ali no brinquedo, sabe Ele disse, fique aqui e seja adotado, ok Não, tá bom, né Mas, mas, ele vai ficar aqui esperando E eu disse que vai ficar aí, doido Não, porque, eu não quero que ele fique aqui olhando aqui Eu ser adotado aqui no Brick Heaven, sabe E ele disse ali, assim, eu tenho que contar pros seus novos pais o seu passado Vêi, mas, isso daí não é muito bom não, sabe Vêi, meu passado, tipo, não é dos melhores não, tá, véi Eu disse que, não, melhor não, tá, véi Não, e pelo incrível que pareça, eu tô falando sério, tá, véi E ele disse ali, ok, até mais Ué, e tipo, ele só concordou e vazou daqui Não, eu tô falando sério, véi Ele simplesmente, ele vazou ali atrás E voltou ali na prisão ali do Brick Heaven, sabe Não, mas, doido Tem um jogador vindo exatamente aqui Não, sério mesmo Parece muito mesmo que ele é rico aqui no Brick Heaven Ó, ele chegou aqui, não sei o que, véi E ele disse ali, você aí, que é você Doido, eu sou uma pessoa que, tipo E eu disse que eu quero ser adotado, sabe A esposa dele veio exatamente ali Ela disse ali, não, por favor, não E, véi, ele tá olhando aqui atrás E ele disse ali, mas precisamos de um sucessor Uma pessoa que vai continuar a sua carreira Não, mas, o que que ele trabalha, doido Ela disse ali, verdade Pegue ele, então Ué, mas, doido Não, que mudança Ah, tipo, veloz de decisão, né Simplesmente ele quer um sucessor aqui no Brick Heaven Ele me adotou aqui no jogo, sabe Não, tá bom, né, doido Ele tá vindo aqui atrás, não sei o que, véi Ele tá vindo exatamente aqui Vê, eu não sei quem que é esse jogador aqui, não, mas Ok, né, doido Ele deve ser importante, né Porque, tipo, ele mora até mesmo aqui No lado dos ricos Aqui do Brick Heaven, sabe E, véi, ele chegou exatamente aqui Ué, ele tem o segurança, véi Não, tá zoando, né Ele disse que é esse aí Doido, eu sou eu, tá, véi Eu disse que eu sou eu, né É meio óbvio, né, doido E ele disse ali, meu novo filho É verdade, né Eu sou o novo filho dele aqui no Brick Heaven E ele disse ali, oi, seja bem-vindo, vossa realeza Ué, realeza, doido Não, isso quer dizer que esse jogador aqui, ele é rei aqui no Brick Heaven Esse aqui é rei, essa aqui é a rainha Doido, mas, rei do que, sabe Não, eu não entendi essa não, tá Mas, doido, eles estão vindo exatamente aqui, doido Ué, olha só a casa que eles têm aqui no Brick Heaven, sabe E, véi, ele me soltou aqui, não sei o que, doido Tá, eu vou vir aqui também, né Porque, tipo, eu vou aproveitar aqui minha vida, né Ela disse aqui, eu que fico aqui, filho E ele disse aqui, deixa ele aqui só dessa vez Não é verdade, né, doido E, véi, ela tá indo ali atrás, não sei o que, doido Não, mas, seguinte, véi Vocês são rei e rainha aqui no Brick Heaven E eu disse que vocês são reis, doido Não, porque eu nunca vi eles antes aqui no Brick Heaven, sabe E, véi, ele tá olhando aqui E ele disse ali assim, não sabia disso, não Doido, é que ele tem uma coroa, mas Eu não pensava que, tipo, ele era rei mesmo, sabe E eu disse aqui, não, nem sabia que tinha reis aqui na cidade, sabe Não, eu não tô nem zoando, tá Realmente eu não sabia que tinha isso, sabe E ele disse ali, sim, mas tem Nós somos bilionários, véi, bilionários Não, mas como é que vocês conseguiram tudo isso, sabe E eu disse que, como é que vocês conseguiram tudo isso, véi Não, porque eu quero saber mais ou menos aqui o que ele faz, sabe O segurança, ele tá ali atrás, não sei o que, véi Ele tá exatamente ali na entrada, sabe Ele disse ali, vendemos petróleo para uma pessoa Que vende petróleo para os Estados Unidos Ou então, tu vende pra uma pessoa vender de novo pra um país Não, é isso mesmo que você faz, doido E ele disse, ele é esquisito, mas funciona muito bem pra todos Não, que bom, né Tipo, se tá dando certo, véi Não tem pra que mudar, né É, eu acho, né, doido Talvez tenha, mas Não sei, né Não, mas, doido O segurança, ele tá vindo exatamente aqui, doido Não sei, ele tá vindo aqui que nem doido, né Não, mas tem um tanque lá na entrada, véi Não tu percebeu isso, doido Tem um tanque exatamente aqui, sabe E ele disse aqui o que, véi Ele disse, chefe, o B chegou Ué, mas, quem que é B, doido Ah, eles tão se olhando aqui, não sei o que, véi E ele disse ali, B bilionário E ele disse aqui, ah, tá Não, até meu pai, ele não sabia quem que era esse, sabe Não, mas, eu tô vindo aqui atrás, doido Porque eu quero ver mais ou menos o que que é isso, sabe E por que que ele tá num tanque, né Tipo, véi Ele tá chegando exatamente aqui, do nada E, véi Esse jogador, ele saiu do tanque E aquele mesmo jogador do início, sabe Ele disse, senhor Eu quero uma conversa em particular Tá, uma conversa em particular, doido Não, mas, eu quero participar disso daqui, sabe E, véi Ele tá olhando aqui E ele disse ali, meu filho Ele vem junto, ok É isso daí, doido Eu vou ter que vir aqui também Porque, tipo Eu quero aprender aqui mais ou menos como é que faz, sabe E ele disse ali, ok Vindo aqui, eu tô seguindo eles Porque eu quero aprender isso daqui, sabe É, já que eu vou ser o sucessor dele Eu quero pelo menos saber o que fazer, sabe Tá, eu tô seguindo ele aqui no Brickhaven, doido Não, mas, ele tá olhando ali atrás E vê o que que ele tá dizendo, doido Não, deixa eu ver Ele disse ali assim, tudo nos conformes Ué, ele tá falando ali, tipo Com que pessoa, doido Ele disse aqui, ele é sus, filho Olha bem como é que eu vou lidar com ele Não, tudo bem, né E, doido Ele tá vindo aqui na banheira de hidromassagem Aqui do Brickhaven Eu tô aqui também, não sei o que, doido Ué, mas, cadê a água A banheira simplesmente não tem água, sabe É, se é que isso daqui é uma banheira, né Talvez isso daqui seja apenas, tipo Um local pra pegar sol, né E vê, ele chegou aqui E ele disse ali, desculpe pelo atraso Não, tá, tá tudo bem, né E ele disse ali, ok Diga só a proposta Não, eu quero ver aqui O que que esse jogador, ele vai falar, sabe E vê, ele pegou esse item Aqui do Brickhaven, doido Ué, mas, do nada, véi O que que ele tá fazendo, doido Ele disse ali, você não saia Tá, eu não vou sair não, tá, véi Mas, doido Ele tá mirando aqui esse item no jogador Tá, eu vou pegar esse item também Porque, véi, eu não sou bobo não, tá, véi Aí, eu peguei esse item aqui do Brickhaven, doido E ele disse ali, ok, abaixe isso Doido, acho que ele não vai abaixar não, tá, véi Sério mesmo E ele disse ali, não Eu quero que você abaixe o preço do petróleo Doido, eu tô vendo aqui umas conversas Que realmente eu queria entender, mas Tipo, eu tô meio que boiando, sabe E ele disse ali, por quê? Você já ganha muito bem revendendo o que eu tenho Vê, isso daí até que é verdade, né E ele disse ali, sim, mas eu quero mais Doido, se tu quer mais, tipo Será que eu falo alguma coisa? Ou será que eu fico quieto, véi? E eu disse aqui, fica na sua, meu pai Tá fazendo um favor pra você, sabe E vem, ele tá mirando aqui esse item Tá, eu também tô, né É, o segurança, ele chegou aqui, né, doido Vem, ele tá mirando aqui esse item Aqui no jogador, doido É, e ele abaixou isso daqui, sabe Ele disse ali, bom, conversa encerrada Tira ele daqui E não fechamos mais negócios juntos Ó, tá vendo, véi E ele disse ali, que não Por favor, vamos continuar revendendo Não, ele disse aqui, que não vai querer mais não, sabe O segurança disse aqui, ele disse não Não, é verdade, tá, véi E vem, ele disse ali, tá vendo, filho, como é que se faz? Não, eu percebi, né, doido Ó, véi, ele pegou ali uma maçã ali no Birkevin Ele disse ali, é difícil o mundo dos negócios É, eu percebi, doido Ele disse ali, vamos pra próxima missão Precisamos encontrar o AB Não, o A6 Não, mas quem é esse, doido? Eu perguntei aqui, quem é esse, doido? Ele disse ali, nosso arco inimigo Precisamos entrar na casa dele sem que ele perceba Vem, tá falando sério E se você é novo aqui, se inscreve E deixa o like aí no vídeo E se quiser ir na parte 2, comenta a parte 2 E vê, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo E até mais